Aí o primeiro gol, Roberto cobrou forte a falta no canto esquerdo do goleiro, bate um a zero. Roberto vai devagar, devagar para a bola e chuta forte no ângulo direito, bate um a zero. Roberto vai devagar, devagar para a bola e chuta forte no ângulo direito, bate dois a zero. Outro cruzamento de Marquinhos, Pedrinho, lateral da seleção, Pura Gomesbeck, na sobra Roberto, Vigit com o beck e encerra goleada. Vasco, 5, Portuguesa, zero placar final.